MÚSICA 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 Boa chegada, olha o chute no cantinho Gol Para a ponta esquerda A jogada qualificada Veio o cruzamento na entrada Que belo lance Bem aberto para o lado esquerdo O Julinho está por ali Colocou para dentro da área No segundo pau A finalização para fora O levantamento perfeito ali do Julinho Colocou consciente também Ele levantou a cabeça Viu a chegada do João Vitor A cobrança rápida Bola lançada na área de novo Toque para o gol Gol E numa bola milimétrica A passagem de Julinho Não dando chances O Lucas BR Experimentou, engatou, chutou forte Tirambaço, Julinho Chute forte Ele que já fez vários gols na carreira Música 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 Vem Julinho na cobrança Botar essa bola Música 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 E on and on we'll go On we'll go On and 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 on we'll go Check it out On and on we'll go 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 On and on we'll go